6 horas e 55 minutos, o famoso 5 para 7. E você vai ver na edição de hoje, na maior cidade do Vale do Mucuri, as forças de segurança pública apertam o cerco contra a bandidagem. Tudo para conter os confrontos que causam o medo em parte da população teoflotonense. Em Nanuki, uma briga entre colegas de trabalho termina de maneira brutal. Homem morre a golpes de marreta no canteiro de obras. Cárcere privado, você acredita que um marido teve a coragem de deixar a mulher e o filho trancados dentro de casa em condições precárias? Pois é, aconteceu aqui no Vale do Rio Doce. O MG Record vai falar de caligrafia. Como é a sua letra, hein? Se for um garranço, não fique triste. Eu te explico agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.